Vamos tentar um profitezinho lindo aqui agora, clã. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom SORT, ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Você depositando usando o cupom SORT aqui no csgo.net, além dos 40% de bônus que você recebe, você ainda pode participar do sorteio da Alp Dragon Lore, ok? Alp Dragon Lore. Mais 5 facas, tá? Vai ser realizado no dia 1º de março, dia do meu aniversário, quem ganha presente são vocês. Isso, basta depositar usando o cupom SORT, ele te dá 40% e você ainda participa do sorteio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Ai, bônus pointzinho, 5, 5 por vez. Leia meu sub aí, garotinho. Dandan Prado, obrigado pelo sub. Fala só, não, vamos que vamos, você é um cara incrível, continue assim, boa noite chat. Tamo junto, meu lindo. Obrigadão pelo carinho. Saxofonista Felizenho, obrigado pelo sub aí também. O Ash Hunter, o Léo, o do Winx, Geraldo no sub aí. Tamo junto demais. Tenta pegar uma M9 Doppler. Uia! Tem... Tem... Vamos! O bônus point já virou um estileto de 520 dólares. 0,2% de chance. Caralho, 0,2% e veio, mané. Vamos lá, o saldo tá subindo. Isso aqui é tudo bônus point, tá? Isso aqui é tudo bônus point. Opa, mais uma faquinha, tá? Não foi uma... Uma estileto absurda, mas foi a Shadow, né? Vou vender também, porque aqui não é estar atrás da Highteer, né? Highteer. E, guys, uma novidade pra vocês. Eu já posso... Opa, mais uma faquinha, velho. Isso aqui já virou moda, né? Ganhar faquinha. Uma novidadezinha pra vocês. O gringo me deu uma data. Dia 7 de fevereiro, teremos a caixa do saulão 3.0. Caralho, mais uma faca, irmão. Até estranho agora não vir a faca, né? Tava vindo toda hora. Se vier a faca de novo, vou pegar, mané. Foda-se. Nossa, quase veio uma Poseidon. Guys, os bônus points que a gente tinha virou a estileto. A estileto que tá aqui, ó, disponível. E mais 1.200 dólares, irmão. Tá, que foi bom demais. E aqui, irmão? O que que nós vamos tentar? Uma Butterfly Tiger II. Ai, meu Deus. Nem fudendo! Puta que pariu! Olha esse provêbile fervo. Vamos! Ai, meu Deus do céu. Uma tentativa. Uma. Uma. Uma tentativa. Butterfly Tiger. Victory News. Está de trek. É isso, é isso, é isso. Aceitaram? Tá lá. 30 dólares virou essa Butterfly. Float 0.20. 0.20. Já vamos equipar aqui, mané. E vamos dar uma olhadinha nela lá dentro dela. Ruego, mano. Recarrega a Dragon Lore. E depois, dá uma puxada. Toma-lhe a Butter... Ai! Toma-lhe a Butterfly Tiger II. 30 dólares. 30 dólares virou essa Butterfly Tiger II. Factory News. Está de trek. Caralho, essa faca é maravilhosa, irmão. Essa faca é maravilhosa, irmão. Vem cá, você aí que está vendo esse vídeo agora. Acabou de ver esse profite e ainda tem dúvida de depositar no CSGO.net? Vamos ter uma conversa séria aqui. Você já viu o sorteio desse mês de fevereiro? Simplesmente, essa alfa de Dragon Lore. Você vai correr o risco de perder se é só depositar lá no CSGO.net. Quanto maior for o seu depósito, maior é a quantidade de tickets para o sorteio. E além dessa alfa, ainda vem cinco. Cinco facas. E você está aí dando mole, perdendo tempo, ficando de fora desse sorteio. Depois não vem reclamar. Mas existe um mundo que a gente pega uma luvinha para combinar com ela? Mas vamos deixar para outro vídeo. Espera aí, nesse vídeo ainda, só para ter um pouquinho mais de emoção. 50k, xau em alto. Só para ter mais uma emoçãozinha nesse vídeo. Agora a gente vai em busca da luva que vai combinar com a Butterfly para o Tiger Tooth. Ai, pai! Mano, hoje eu estou sortudo, viu? Ontem eu estava azarado. Antes de ontem eu estava azarado. Hoje eu estou... É, não dá para ganhar toda hora ela também, né? É, não veio também. Não veio de novo. Tá, não veio, não veio, não veio. Não quis vir, tá bom. A gente pegou essa Alp Lightning Strike. Deixa eu ver o Provébile Fair disso. 9, 9, 8. Se eu tivesse ido no aprimoramento, eu tinha pegado outra Dragon Lore, porque foi nas primeiras 10 que veio. Então se eu tivesse ido no aprimoramento, 10 tiros na Dragon Lore teria vindo. 8.500 reais, tá? 8.500 reais, a gente já pegou. A gente está com duas skins aqui. Uma faca de 520 e uma Alp de 582. Ainda tem 3.000 de saldo. Essa Handwrapped Letter de 400 dólares, existe um mundo dela ser bonita, velho? Vou tentar uma vez aqui. Não veio. Vou tentar três vezes só. Segunda. Mais uma de 50. E aí eu vou aumentar para 76.9. Aqui deu errado, aqui deu errado. Mano, a gente está num profite sinistro. A gente está num profite sinistro. Não precisamos. Vamos jogar um CS na calma, depositar na conta de inscritos. Guys, quem quiser depositar aí no csigol.net, deposita usando o cupom SORT. 40% de bônus, você ainda participou do sorteio mensal do mês de fevereiro. Boa sorte a todos. CSigol.net, cupom SORT. Link está na descrição. Deixa o like no vídeo aí se você gostou desse profite absurdo. Tchau.